Bom dia, pessoal. Hoje é quarta-feira e, nossa, minha cara tá de acabada, né? Literalmente. Mas é porque eu estou acabada. Bom, esse vlog vai ser pelo iPhone, pelo simples motivo de ser mais rápido pra editar. Então, eu vou gravar vlog do que eu for fazendo hoje. Pra quem assistiu o vlog que eu postei segunda-feira, acho que entendeu um pouco da minha loucura por conta disso tudo. Tô tendo que lidar com crise de ansiedade no meio disso tudo e isso me deixa extremamente desanimada. Mas chequei meu pulso também. Ai, gente, olha. Essas duas últimas semanas tá foda. Tá muito foda. O que eu tenho que fazer hoje? Gente, eu vou lá na minha prima, inclusive eu preciso tirar o esmalte. Quando eu voltar, eu tenho que fazer prova. Então, querem tacar tudo em questão de trabalho em cima de mim. Eu falei, gente, não dá. Sim, se resolvam, porque eu já estou resolvida, minha parte já tá feita. Vocês se resolvam aí. Escutam aí, não tacam as coisas pra cima de mim, porque não vou resolver. Vocês têm o problema dos seus, eu tenho os meus. E vou fazer live lá na Twitch. Se você ainda não me segue lá na Twitch, vai lá seguir, tá bom? O link vai estar aqui na caixinha de informações. Já tem várias lives lá pra vocês. Minha mãe tosou o nick. Deixa eu mostrar o nick pra vocês. Olha, bom dia, nininho. Olha, bom dia. Bom dia, gente. Coitado do meu pelo. E eu tô chateado. Né, nininho? Eu fico com dó, porque aqui na minha cidade, é assim, é uma loucura de tempo. Por exemplo, segunda-feira tava calor. Ontem já tava um frio com um sol, e aí voltava a ser frio, e aí o sol aparecia de novo. E hoje já tá mais frio. Então, essa loucura... Dá um pouco de medo deixar o cachorro assim, né, peladinho. Pode cobrir. É difícil ele ficar embaixo da coberta. Mas tá frio, né, nininho? Até eu vou colocar a minha brusa. Mas é isso, gente. Então, me perdoem se eu ficar sumida essa semana. É por conta disso, tá bom? Mas vai lá me acompanhar na Twitch, que lá eu vou tá fazendo live, conversando com vocês, conversando sobre a vida. Mas é isso. Então, sejam bem-vindos a mais um vlog, depois de muito bate-papo, né? E espero que vocês gostem desse vlog. Tá bom? E aí Obrigado. 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 Agora já são 4h20 da tarde e eu mostrei um pouquinho pra vocês, eu fazendo prova. A prova de avaliação nutricional tava até que fácil, eu só tô penando em uma questão. Como a gente teve que sair, eu acabei deixando só ela. Então, uma prova já tá feita, então agora falta o professor de hoje liberar a prova. Acabou a força aqui na minha avó. A gente ouviu um estrodo muito forte, muito, muito forte. E acabou a força. Assim, né? E agora eu vou torcer pra que a minha internet consiga que eu grave live pra vocês, lá na Twitch. A gente passou então ali na nossa amiga, que ela tira xerotes. xerotes, imprime, é uma loja de, enfim, várias coisas, vende de tudo ali. E aí eu imprimi as matérias que eu queria. Então, deu tudo isso aqui. Olha isso, gente. Olha o tamanho de cada matéria. Pra vocês falarem que eu não estou mentindo, que eu não tenho coisas para fazer. Tudo isso daqui, eu preciso assistir a aula, grifar as partes mais importantes. Ainda, se eu não me engano, eu tenho que fazer um relatório. Então, cadastro da vacinação. Porque aqui na minha cidade, semana que vem, já começa a fase de 60, 62 anos. Aqui na minha cidade, graças a Deus, as vacinações estão indo muito rápido. A minha avó e meu avô. Se eu não me engano, meu avô vai tomar dia 17, a segunda dose. E a minha avó é dia 22. Mas aí a gente já aproveitou pra imprimir tudo. Aí a gente já escreve tudo. Já fica tudo preenchidinho. Porque aí quando bater na porta, assim, das nossas idades, a gente pode ir lá tomar. Eu vou ser a última, né, da família a tomar. Tirando, né, a Rafinha. Que em breve a gente espera que tenha vacina, né, pra criança. E é isso, gente. Eu vou me arrumar então. E vamos torcer para que essa força volte logo, pelo amor de Deus. E aí, pessoal, hoje já é quinta-feira. Espero que vocês estejam me ouvindo. É... Bom... Hoje é quinta-feira. Consegui ter vontade de vir andar. Minha ansiedade não me venceu hoje. Estou me sentindo muito vitoriosa. Ontem eu tive prova surpresa do nada. A professora pegou todo mundo de... De surpresa. E eu terminei minha prova. Era mais de 10h30. E eu caí no sono, gente. Eu jantei. E dormi. Capotei. Literalmente. Fiz a prova correndo. Foi muita adrenalina para o corpo só. Acabei não... Não escrevendo nada que eu precisava. Acabei não fazendo nada que eu ia fazer ontem. Porque eu acabei capotando. Então... Eu vou fazer hoje. Então o que eu tenho que fazer? Organizar as coisas que eu imprimi ontem. E quero ver se... Eu dou uma estudada nas coisas que eu... Que eu imprimi também. Eu acho que eu vou fazer pão hoje também, gente. Vou terminar minha caminhada. E vou mostrando o que eu for fazendo. Controlado, time. Sim, eu encontrei a Buru. Na elétrica. Viu o Felipe saindo. Porém... Eu acho que ele está falando a verdade. Que ele não é um impostor. Eu acho. Não boto de mão de fogo. Mas eu acho. Por quê? A gente estava fazendo a teste da nave. Antes. No começo do jogo. E o Felipe ficou aproximadamente o mesmo tempo que eu lá. Então eu acho que ele também tinha essa teste de destruir os metórios. E agora, quando ele saiu da elétrica, também parecia que ele tinha topado o dedinho. Quem me controlou depois me... Tira uma dúvida. Depois, óbvio, né? Se não dá pra entrar no duto controlando a pessoa. Porque eu acho que é mais inteligente sair pelo duto... Verdade, né? Do que sair andando. Fiquem juntos. Por tudo que é mais sagrado, fiquem juntos. Ai, mas se bem que quem estiver vivo for... Coisa? É a Vi. É a Vi. É a Vi. Ela tentou me matar agora e eu estava... Saiu muito raiozinho dela. Eu... Cara, não acredito. Eu estava desconfiado no outro, mas eu vi ele voltando no tempo. Então, realmente... Pô, eu voltei mais 300 vezes nessa parte. Mano, só havia raio. Mano, só havia raio. Música Ah, eu não vou ficar com a pressa. Eu não vou ficar com a pressa.